No piano tem o Marcelo Essa é uma coletânea da Valkyria Santos Eu Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sessouros Palavras Que eu quero ouvir Adoro Tuas Carícias loucas Quando me beijam louca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz Mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Quero é fazer amor Curas É assim nós dois na cama Desão acende a chama O fogo desse amor 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 Que eu quero ouvir Que eu quero ouvir Adoro Adoro Tuas carícias loucas Quando me beijam louca Você me deixa flutuar Você me deixa flutuar Amor 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 Outro E Amor Amor Obrigado.